Patrulha Canina e o Resgate do Trem Chase e Rubble estavam limpando a caixa de areia do parquinho na Baía da Aventura. Depois de completar a sua missão, Rubble fez uma linda escavadeira de areia para as crianças brincarem. Uau Rubble, a sua escultura de areia ficou demais! Latiu Chase. O que posso dizer? Sou um filhote construtor! Exclamou Rubble. Enquanto isso, Kate e sua gatinha Callie estavam em um trem voltando da casa da avó de Kate. Durante o percurso, a travessa Callie tentava pegar uma sacola cheia de guloseimas. Desculpe Callie, a vovó fez esses doces especialmente para a Patrulha Canina. De repente, o trem começou a sacudir. Houve um deslizamento de pedra nos trilhos e o trem teve que parar. Na mesma hora, Kate ligou pedindo ajuda para a Raider e a Patrulha Canina. A Patrulha Canina está a caminho. Nenhum trabalho é tão grande. Nenhum filhote é tão pequeno! Exclamou o Raider convocando os filhotes para o mirante. Patrulha Canina, para o farol! O Raider está chamando! Os filhotes correram para a central de comando e formaram uma fila. Vestido com seus uniformes, todos já estavam prontos para ajudar. Prontos para ação, Raider senhor! Houve um deslizamento na ponte. As pedras fecharam o caminho e o trem está preso. Kate e Callie estão lá e nós precisamos levá-las em segurança para casa! Explicou o Raider. Rubble, preciso de você para retirar as pedras do caminho. Rocky, preciso que você as reboque com seu caminhão! Completou o Raider. Vamos cavar! Latiu o Raider. Verde significa cega! Exclamou o Rocky. Raider, Rubble e Rocky correram para a ponte. Raider e a Patrulha Canina estão aqui! Disse Kate, feliz em ver os seus amigos. Callie não deu muita importância. Ela estava mais interessada em uma gaivota que estava comendo algo muito gostoso lá fora. A gatinha não se conteve e deu um salto saindo pela janela do trem. Raider e os filhotes verificaram se havia algo quebrado. Mas os trilhos e o trem pareciam estar funcionando normalmente. Os trilhos estão em perfeita condições. Só precisamos remover as pedras para conseguirmos tirar o trem da ponte. Disse Raider enquanto Rubble começava a colocar as pedras no caminhão de Rocky. Em seguida, Raider desceu da colina para conferir a estrutura da ponte e viu que uma das vigas estava rachada. Então ele ligou para Rocky e pediu a ajuda do filhote. Raider, podemos escorar a ponte com alguns troncos, mas meu caminhão não consegue chegar até aí. Latiu o Rocky. Precisamos de mais um conjunto de patas, concluiu Raider. Os outros filhotes assistiam o resgate no mirante, quando Raider apareceu. Chase, preciso de você e do seu caminhão na ponte o mais rápido possível. Disse Raider. O Chase está no caso. O filhote respondeu já em seu caminhão de polícia. Quando Chase chegou, Raider e Rocky já tinham amarrado uma corda em volta de um tronco enorme. Oi Chase, precisamos do seu guincho para levar o tronco lá embaixo. Orientou Raider. Chase, pronto para a ação. Respondeu o filhote policial. No pé da colina, Raider e Rocky posicionaram o tronco ao lado da viga trincada. Ficou perfeito, vai aguentar até tirarmos o trem da ponte. Latiu o Rocky. Neste momento, Raider recebeu uma nova ligação da Kate. A gatinha Kali havia sumido e a garota estava muito preocupada. Não se preocupe, Chase vai encontrá-la. Disse Raider acalmando a amiga. Miau. Kali estava em cima do trem tentando pegar um pedacinho do pão que uma gaivota estava comendo. Distraída com o pássaro, a gatinha escorregou, ficando pendurada apenas por uma patinha. Felizmente, Chase viu que a gatinha estava entre os vagões. Kali, estou aqui para ajudar. É só pegar a minha pata. Ufa! Kali foi entregue em segurança a Kate e com os trilhos liberados, o trem retornou à viagem. Mais tarde, na Baía da Aventura, Kate, Raider e a patrulha canina brincaram no parque dos filhotes. Obrigada, Raider. Obrigada, patrulha canina. Agradeceu Kate dando aos filhotes as guloseimas feitas por sua avó. De novo, Kate, e lembre-se, sempre que houver um problema, é só latir por ajuda, disse o Raider. Ruf, 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 ruf.